que é a dificuldade de acesso ao mercado, claro, naturalmente está muito distante, eu sou um advogado, estou aqui no centro de São Paulo e eu não consigo ir lá no Mato Grosso para ver, não, tudo é reuniões de forma remota, é aí que entra o digital, mais do que nunca, você tem acesso às cooperativas, às corretoras, grandes corretoras de commodities, às tradings, às empresas que estão realmente se envolvendo e estão cada dia mais estruturadas com esse mundo da tecnologia para nos apoiar, nos assessorar.